Preta, onde cê tá? Me manda uma mensagem De preferência uma boa tarde Eu já tô morrendo de vontade de te encontrar Onde cê tá? Me manda um recado Tô com saudade daquele seu abraço Do seu sorriso que vira um pecado Na boca do maloqueiro apaixonado Sei que eu sou um neguinho largado Que na favela não tenho trocado Mas o sorriso jogado de lado Não tem dinheiro que vai comprar É difícil de te encontrar Uma fiel de fechar Mas quando encontrar pode ter a certeza Vai fazer sua vida mudar Tenho tantos motivos para te amar E agradecer por cada palavra Tenho orgulho de dizer pro mundo Que você é minha namorada Amor Eu sei que o tempo passa E nessa caminhada Eu vou trombar a inveja Querendo estragar nossa jornada Amor Eu sei que o tempo passa E nessa caminhada Eu vou trombar a inveja Querendo estragar nossa jornada Eu vou trombar a inveja Querendo estragar nossa jornada DJ Perão no beat É mais um hit Vai segurar Preta onde cê tá me manda mensagem De preferência uma boa tarde Eu já tô morrendo de vontade De te encontrar Onde cê tá me manda um recado Tô com saudade daquele seu abraço Do seu sorriso que vira um pecado Na boca do maloqueiro apaixonado Sei que eu sou o neguinho largado Que na favela não tenho trocado Mas o sorriso jogado de lado Não tem dinheiro que vai comprar É difícil de te encontrar Uma fiel de fechar Mas quando encontrar pode ter a certeza Vai fazer sua vida mudar Tenho tantos motivos para te amar E agradecer por cada palavra Tenho orgulho de dizer pro mundo Que você é minha namorada Amor Eu sei que o tempo passa E nessa caminhada Eu vou trombar a inveja Querendo estragar nossa jornada Amor Eu sei que o tempo passa E nessa caminhada Eu vou trombar a inveja Querendo estragar nossa jornada Eu vou trombar a inveja Querendo estragar nossa jornada DJ Perão no beat É mais um hit Vai segurar Eu vou trombar a inveja Because o tempo passa Querendo estragar nossa jornada Do beijo Porque o tempo passa Vou trazer uma